Olá, amado irmão, amado irmão, a paz de Jesus, o amor de mar e o fogo e a graça são do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a mais um dia. Que alegria estarmos no desafio da Bíblia. Eu, particularmente, estou me desafiando. Espero que você também se desafie. A todos os dias, com fidelidade, estamos aqui em torno da Palavra de Deus, direto da capela da comunidade de Evangelização Fonte de Vida. Jesus Sacramentado está aqui. Ele está aí com você. Portanto, ânimo, esperança, fé em Cristo Jesus. Se inscreva se você ainda está conosco. Deixe o like no final. Deixe também o comentário. Compartilhe nas suas redes sociais para que outras pessoas sejam desafiadas a estarmos conosco em torno da Palavra de Deus. E nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Jesus. Tudo para ti. Bendito sejas, amado sejas, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 7, gente. Versículo do 4 ao 6 que diz assim. Ninguém faz algo em segredo quando procura ser publicamente conhecido. Já que faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem os seus irmãos acreditavam nele. Jesus então disse a eles. Ainda não chegou o tempo certo para mim. Para vós, ao contrário, é sempre o tempo certo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que alegria, gente. Se você não viu no vídeo passado, veja, pois nós iniciamos no vídeo passado o capítulo 7 do Evangelho de São João. E é uma sequência. Diariamente nós vamos meditando versículo pós versículo. E na meditação de hoje, Jesus vai dar continuidade àquilo que ele falou no vídeo de ontem. Pois os irmãos dele tinham pedido para que ele descesse para a Judéia. Ele estava na Galiléia. Para que os irmãos dele também pudessem ver os sinais que ele realizava. E aí Jesus vai responder. Ninguém faz algo em segredo quando procura ser publicamente conhecido. Ora, tudo o que Jesus fazia era conhecido de todos. A notícia percorria em toda aquela região, em toda a redondeza. Todo mundo estava conhecendo Jesus. O homem que tinha vindo da Galiléia. Começou a anunciar a palavra de Deus de um jeito diferente. Um líder religioso que se levantou no meio do povo. Que era grande em palavras e em sinais que ele fazia. Jesus fazia. Mudo falar. Surdo escutar. Cego enxergar. Aleijado andar. Ressuscitava morto. Expulsava demônios. A fama de Jesus crescia. Lembra daquela música de Padre Zezinho? Um certo galileu? Um certo dia à beira-mar apareceu um jovem galileu. Escute essa canção, pois ali narra um pouco da história de Jesus. Então tudo o que ele fazia era público. Assim como eu costumo dizer também que a minha vida era um livro aberto. Gente, não tenhamos vergonha daquilo que somos. Se nós realmente estamos na verdade. Acreditem naquilo que você fala, naquilo que você vive. Principalmente no que se respeita a santa uma igreja. A sua fé. Sim, ela é pública. Ela é notória. Não tenhamos vergonha de sermos cristãos de verdade. E que as pessoas nos conheçam que somos assim. Pois quantos cristãos existem dentro da igreja com uma duplicidade de vida? Ora, fulano é de um jeito dentro da igreja, dentro de casa é de outro, no trabalho é de outro. Não se consegue viver assim, gente. Enganando as pessoas, você pode até enganar as pessoas. Mas a Deus, você não consegue enganar. E aí ele continua. Já quer fazer essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem seus irmãos acreditavam nele. E aquela palavra, né, que próprio Jesus disse, que o profeta não é bem aceito no meio dos seus. Isso porque os seus não acreditavam em Jesus. Os parentes próximos de Jesus não acreditavam que ele era capaz de realizar o que realizava. Mas aqui, meu irmão, não se preocupe com o que as pessoas dizem. Permaneça fiel naquilo que você acredita. E nós acreditamos em Cristo Jesus. E Jesus disse, ainda não chegou o tempo para mim. Para vós, ao contrário, é sempre o tempo certo. Jesus falava aqui a respeito da sua morte. Ainda não tinha chegado a hora da sua morte. A hora de realmente ele ser glorificado, exaltado. Mas para nós, é sempre o tempo certo. Jesus está dizendo que para nós é sempre tempo de conversão. Para nós é sempre tempo de buscarmos a Deus. Para nós é sempre tempo de mudarmos de vida. Hoje é o tempo de conversão. Não fecheis os vossos corações, mas elasteça ele. Para que a graça de Deus entre e permaneça com você. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, é público o teu evangelho. É público a fé que nós professamos. Senhor Jesus, se por acaso eu tenho estado escondido no que diz respeito ao meu comportamento com relação à fé. Dá-me a graça de manifestá-la. Para que as pessoas que convivem comigo, ao meu redor, percebam que eu sou quem sou, cristão de verdade. Católico, autêntico, que crê firmemente em ti, Cristo Jesus. Nos teus ensinamentos, no pão eucarístico, que crê na santa palavra de Deus. Não somente crê com a boca, mas com a vida testemunha dessas verdades. Dá-nos a graça de sermos aquilo que tu quer que nós sejamos. E manifesta o teu querer em nossas vidas. Dá-me a graça hoje de me decidir a buscar a ti. Dá-me a graça hoje, sim, porque o tempo é agora, é hoje. Não é, não foi ontem, não é amanhã. Hoje eu quero abrir o meu coração, a minha alma, o meu entendimento para te receber, Jesus, como Senhor e Salvador. Hoje é o dia de eu mudar de vida. E aqui, Senhor Jesus, eu peço por essa pessoa que agora está vendo esse vídeo. Dá-lhe a graça da fé, o dom da fé, de reavivar a fé dela. De que ela tenha coragem de testemunhar quem és tu, Jesus, para tantos. Que ela tenha coragem de testemunhar que ela é cristã de verdade. Que a fé seja manifestada em atos, não só com palavras. Hoje é o dia da conversão. Hoje é o dia da mudança de vida. Hoje é o dia de nos voltarmos para ti. Por isso, nós nos decidimos por ti, Cristo Jesus. Renunciamos ao mal e ao pecado. E abraçamos a caminhada em ti, Cristo Jesus, como novos discípulos teus, novos seguidores teus. Continue a sua oração. Deus lhe abençoe e até amanhã.